Olha, eu quero trazer agora um flagrante de um pedestre que foi atropelado por um veículo desgovernado na tela do primeiro impacto, você acompanha junto comigo, ó, o homem tava na calçada e o carro também atingiu o portão de um comércio. A vítima foi levada até o hospital com ferimentos graves. O estado de saúde dele, no entanto, é estável. Veja só mais uma vez esse atropelamento, ó, ai meu Deus, o rapaz tava de costas, não teve sequer tempo de reação. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, né? Aí, isso quer dizer alguma coisa. Mas, por enquanto, não nos foi informado em que pé está esse inquérito policial. O caso aconteceu na cidade gaúcha de Cachoeira do Sul e a gente segue acompanhando o desdobramento dessa história. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. Sessenta e dois por cento dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News. Notícias. 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 Notícias.